Em Macaé começa o pagamento do primeiro lote do auxílio Mulheres Livres. Sheila Juvencio, secretária da Política para Mulheres, explica. Antes de falar qualquer coisa sobre ele, mesmo que seja uma conquista muito grande, a gente sabe o quanto é difícil uma mulher que está sofrendo risco de violência vir falar sobre isso e dizer para a gente que está precisando de um auxílio. Então, em primeiro lugar, gostaria que todas as pessoas estivessem passando por isso, nesse momento, se sentissem acolhidas pela gente. Então, quem tem direito hoje? Uma mulher que esteja passando por violência neste momento e consegue ver nesse auxílio, que é um auxílio que não é para a vida toda, é um auxílio que tem aí três, seis, até nove meses que você pode receber esse benefício, que é um benefício realmente para fazer com que você consiga sair desse ciclo e conseguir uma autonomia. Para receber o auxílio, a mulher deve morar em Macaé, está em situação de vulnerabilidade socioeconômica e receber até um salário mínimo e meio. O valor das parcelas é de R$ 650,00. E é importante reforçar que não existe um cadastramento. Esse auxílio é para mulheres que estão sofrendo risco de violência doméstica ou familiar e que já sejam referenciadas ou que serão referenciadas pelo CEAN.